Oi, irmã. Beleza? Laurinha, tudo bom? Oi, tudo bem, Tiago? Tudo bem? Jéssica, sou o Tiago. Tiago, essa é a Jéssica. Ah, tá bom. Ué, o que foi isso? Isso o quê? Isso aí que você fez agora. O beijo no rosto? Beijo no rosto? Foi super estranho. Você virou muito a cabeça. Assim. Sério? Tá, então vamos começar de novo. Prazer, Jéssica. Tiago, prazer é meu. Aí, ó. Você fez de novo. O que foi agora? Isso aí, você tá fazendo assim, ó. Toda hora você tá fazendo isso daí. Gente, eu beijei normal. Nunca vi alguém reclamar de beijo no rosto. Mas se fosse no rosto, tudo bem. Mas você tá virando a nuca pra eu beijar. Olha, eu tô achando que o problema aqui é você. Eu? Você vira a cabeça igual a menina do exercício, e o problema sou eu? Ah. Prazer, Jéssica. Tiago. Aí, ó. Ai, ó. Você tá louco? Tá louco? Vira a cabeça novo pra você não ver se eu nem fui mais forte. Gente, calma. Eu viro muito a cabeça quando eu vou cumprimentar vocês. Sério? É que além de você virar muita cabeça, você não faz nem barulho de beijo com a boca. Aí, ó. Viu? É o pior beijo do rosto do mundo. Meu. Não tem muito segredo, Jéssica. É só você ir com a cabeça reta do lado do rosto da pessoa que você vai beijar. Mas aí a boca da pessoa vai passar pertinho da minha. Isso mesmo. Qual o problema, Jéssica? E se eu quero aproveitar pra beijar minha boca? Jéssica, você tá exagerando. Ninguém vai te cumprimentar e te beijar na boca. Desculpa, Tiago. Tá bom, vai. Desculpa pelo... Tapa na nuca também. Prazer, Jéssica. Tiago. Vamos lá. Agora o pessoal tá... Vamos lá. Não, não, não. Então vai, vamos lá. Vai valer agora. Tiago. Aí, ó. Eu sei o que eu ia falar. Ai, ó, você tá louco? Vem mais uma pique. Vai, vai. Vem mais uma pique. Vem mais uma pique. Ai, ó. Ai, ó. Aí, o problema é só eu. Você acha que o problema é só eu? Vem mais uma pique. Ai, ó. Vem mais uma pique. Ai, ó. Ai, ó. Vem mais uma pique. É só 2 ou não? Pega o merido de novo. Ai, cara. Parece que você está feliz.